Conquiste clientes sem querer vender. Frase estranha, né? Bom, meu nome é Thiago Tesma, do blog Mestre AdWords, e hoje eu tenho uma dica pra você que eu aprendi e literalmente mudou o rumo dos meus negócios e eu acho que vai ajudar você também. A grande sacada é o seguinte. Recentemente eu lancei, até vou contar a historinha antes, e eu contar a sacada. Assim que eu lancei um curso chamado Conversão Extrema, que é um curso sobre tráfego e conversão, de como as pessoas podem aumentar através da internet as suas vendas, eu aprendi uma coisa. Eu sempre prometi pra mim mesmo ser sincero com qualquer pessoa, com qualquer consumidor. Mesmo que eu queira vender pra ele, eu acredito que tem certos momentos que você não tem que comprar o meu produto. Então, o que aconteceu? Eu vendi, eu abri as inscrições e teve várias inscrições, e aí teve uma certa pessoa que me mandou o e-mail e disse, Thiago, esse curso é pra mim, eu tenho isso, aquilo, 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 e não tenho isso, não tenho isso, não tenho aquilo. Enfim, eu peguei o telefone, você pode passar o telefone? Eu gostaria de ligar pra você, pra gente conversar. E aí eu liguei pra pessoa e eu disse, ah, explica mais sobre o seu negócio, sobre o que você faz hoje, como você consegue vender pela internet e tal. E aí ele começou a falar, a falar, e aí na hora eu tive assim, cara, esse curso não é pra essa pessoa. Esse curso, ele é um curso diferente pro objetivo que ele tá querendo alcançar. Então, eu acho que eu vou frustrar ele e eu não quero que isso aconteça. Então, ao invés de eu querer vender esse curso pra ele, eu fui sincero. O que eu falei? Ó, vou dar o nome de João aqui. Sim, ô João, seguinte, cara, eu acho que você não deve comprar meu curso. Na verdade, ele já tinha pago, eu tinha que reembolsar ele. Então, sim, eu acho que eu devo devolver o curso. Ele falou, nossa, cara, você não quer vender o seu curso? Eu falei, não, eu quero vender, mas eu acho que você não é a pessoa ideal pra comprar o curso. Então, não é o momento ideal pra você comprar. Eu acho que mais pra frente, talvez seja melhor. Enfim, ele não tinha um negócio bem definido ainda, então, não servia pro meu curso específico. E aí, ele ligou, eu liguei pra ele e falei, cara, acho que você não tem que comprar o meu curso. Acho que nesse momento não é ideal. Mas, Thiago, você vai perder uma grana, você vai perder um aluno, você vai perder uma matrícula. E você tem certeza disso? Eu falei, cara, isso pra mim não é importante. Eu quero realmente superar a tua expectativa. eu quero que você torne um cliente satisfeito. Eu não quero vender pra você agora. Eu quero que futuramente você venda e supere a expectativa com o curso, que você tenha resultado. E eu acredito que nesse momento você não vai ter resultado. Então, assim, o que aconteceu? Ele falou, Thiago, cara, você foi uma das pessoas mais sinceras que eu vi na minha vida até hoje. Você não quis vender pra mim. E por você não querer vender pra mim, é que eu vou comprar o curso e participar não dessa turma, mas da próxima turma. Você acabou de conseguir um cliente fiel. Eu, assim, cara, fiquei muito feliz com isso. E tem outra sacada também, outra história muito parecida com essa. Que uma pessoa me ligou, Thiago, eu quero comprar o teu curso e tal, eu quero participar. Eu vou atrás de dinheiro, eu tô meio apertado. E aí eu falei pra ele o seguinte, cara, se você tá apertado, não compre o meu curso. Tá? Junta dinheiro e vai abrir uma próxima turma em breve e aí você participa dessa próxima turma. E a grande diferença foi no que ele falou depois. Ele falou, Thiago, é sério, você não quer vender o curso pra mim? Eu falei, não, é que eu não acredito que você comprando o curso vai resolver imediatamente o seu problema de vendas e também eu não quero que você passe por problemas financeiros. Então, você pode juntar o dinheiro e comprar mais pra frente. E aí ele falou, cara, eu só vou te mandar um e-mail daqui a pouco. E quando ele mandou outro e-mail, ele mandou com comprovante. E eu falei, olha, eu expliquei pra você, não, Thiago, pra mim você foi a pessoa mais sincera do mundo, você conseguiu passar credibilidade, eu confiei em você e você foi sincero, você não quis vender pra mim e isso me deu uma certa confiança de comprar o seu produto. Então, a grande sacada é que eu não quis vender pra eles, eu simplesmente fui honesto, fui sincero e eu acreditei que não era pra eles naquele momento e se eles queriam comprar ou não era a decisão deles. Mas eu fui sincero e falei, não acho que você deveria comprar o curso nesse momento. Então, lembre que de gerar valor pras pessoas, de ser honesta pras pessoas, porque isso vai montar pra você um histórico muito bom e vai fazer com que você venda com maior facilidade no futuro. Então, você ser honesto, ser sincero é muito importante pra você criar esse histórico positivo pro seu negócio. Então, na hora de você vender pra uma pessoa, se você acredita que aquela roupa não é pra ela, se aquele carro não é pra ele, se aquele computador não é pra ele, se aquele celular não é pra ele, fale a verdade, não é pra você, esse celular não é pra você, esse carro não é pra você, essa calça não é pra você. E aí, recomende algo que você acredita, mesmo que você perca comissão, mesmo que você ganhe, perca, sei lá, dinheiro também, mas a grande questão é que se um dia essa pessoa voltar a comprar um produto parecido com o seu, com toda certeza ela vai lembrar de você assim como eles lembraram. Então, assim, 100% honestidade, 100% é de falar realmente a verdade naquilo que a pessoa imagina e pensa sobre o negócio. Então, assim, é importante você ser 100% honesto, passar realmente a verdade, isso não tem preço e as pessoas lembrarão de você na hora de comprar um produto similar, um produto parecido com o seu. Nunca se esqueça disso, isso é muito importante, tá? Essa bola de neve, quanto mais você vai sendo sincero, você vai criando não só clientes, mas uma legião de fãs do seu negócio e tudo que você recomendar, eles vão comprar porque eles sabem que você não vai mentir. E essa é a grande sacada, tá? Então, se você gostou desse vídeo, se você curtiu esse vídeo, dá um like aqui embaixo e também se inscreva no meu canal, no Mestre do AdWords, para outros vídeos, outras dicas, você pode participar junto com a gente dessa comunidade para ajudar pessoas a impulsionar, a vender mais através da internet. Tá bom? Muito obrigado, a gente se fala e tchau, tchau!